Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre America Express, Gold Card, Rosa, Epa! Rosa? Mas você está falando que é Gold Card, Rosa Leandro? Não entendi nada. Pois é, nos Estados Unidos o America Express já tinha lançado uma versão dessa limitada e agora voltou com essa versão, o Amex Gold Card na versão rosa. Muito bonitinho o cartão, é uma versão limitada do America Express que é chamado Gold Card, tá certo? Sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, inscritos do canal e membro Alta Renda, meu nome é Denner Axel, eu sou membro do canal, estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também, porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal, de entrada do banco, passei para o nível plático e hoje consegui meus Alta Renda, que seria meu Mastercard Black, meu Elo Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado Leandro pelas dicas e Deus abençoe. Como vocês sabem, o America Express sempre está inovando, mudando o designer do cartão, esse é o modelo antigo do America Express e esse é o novo modelo dessa versão, que inclusive é parecida com a dos americanos, né? Você observa aqui, do lado direito, vem o cartão com os quatro números em cima, que é o de segurança, aí vem esse símbolo do America Express, o tempo de associado e o nome da pessoa aqui, tá? Então é bem parecido. A diferença é que o dos americanos já vem com a tecnologia contactless e o nosso ainda não tem essa versão contactless, tá? Para o America Express. Mas vamos conhecer então esse cartão bonito aí, o America Express Gold Card, o cartão limitado na versão rosa Gold Card. Bônus de adquirência do cartão. Você vai ganhar 60 mil pontos Membership Rewards, depois de gastar aí 4 mil dólares em compras qualificadas em seu novo cartão nos primeiros seis meses, tá? Então gastou 4 mil dólares nos seis primeiros meses, você vai ganhar 60 mil pontos para o Membership Rewards, certo? A anuidade do cartão é 250 dólares ao ano, tá? Se você trazer aqui para o nosso Brasil, mais ou menos 1.350, 1.400 reais a anuidade, que é uma anuidade de um cartão nosso normal, né? Então, só que a versão dele aqui é Gold, né? Então acaba sendo uma anuidade cara, né? Se fosse no Brasil um cartão Gold com essa anuidade, praticamente não sairia nenhum, né? Mas lá nos Estados Unidos, como a gente não faz conversão, né? 250 dólares, é como se fosse aqui para nós 450 reais a anuidade do Gold. Lá para eles é 250 dólares, tá bom? Só para que vocês entendam. E aí os benefícios do cartão chamado Rose Gold, ou seja, Rose Gold, né? Se você falar do nosso Brasil aqui, Rose Gold, né? Rose, vem cá, Gold. Mas é Rose Gold, né? Que é um cartão Gold Rosa, tá? Está de volta, agora você pode escolher entre o Gold ou o Rose Gold, tá? Ganhe 60 mil pontos Membership e Roads, depois de gastar 4 mil dólares em compras qualificadas, com o seu novo cartão nos primeiros 6 meses. Ganha 4 vezes mais pontos Membership e Roads, em restaurante em todo o mundo, incluindo a comida para viagem e entrega. Além de ganhar 4 vezes pontos mais para compras no Uber Eats. Ganhar 4 vezes pontos Membership e Roads, em supermercado dos Estados Unidos, até 25 mil dólares por ano em compras, depois ganha um ponto só, tá bom? 120 dólares Uber Cash, adicione seu Gold Card à sua conta do Uber, e a cada mês ganhe automaticamente 10 dólares em Uber Cash para pedidos de Uber Eats ou viagens de Uber nos Estados Unidos, totalizando 120 dólares por ano. E também você pode ganhar 120 dólares para refeições, tá? 10 dólares de crédito de extrato mensalmente para pagar com cartão Gold, pode ser o Rosé ou Gold normal, e aí você ganha até 120 dólares no total de 12 meses, tá certo? Ganhe pontos Membership e Roads, 3 vezes mais pontos em voos, reservados diretamente em companhias aéreas, ou em Amextravel.com. Sem taxa de transação estrangeira, a taxa anual é 250 dólares, que é a anuidade. E aí você tem direito aí a uso de companhias aéreas com cartão, seguro de aluguel e automóveis, que é os benefícios que o cartão te dá, jantar, escolha do editor, EMV, que é com chip, crédito, que é excelente, que é o crédito score deles, programa de garantia estendida, pontuação de crédito grátis, que eles também mostram para vocês os pontos que você tem aí com crédito behavior score, bom crédito, cliente bom pagador aí, reembolso de bagagem perdida, pronto para pagamento móvel, sem taxa de transação estrangeira, pontos, que é o Membership, popular, ingressos pré-venda, proteção de compra, recompensas viagem, assistência em viagem e responsabilidade zero fraude. Esses são alguns dos benefícios que o cartão America Express Gold, o Gold mesmo, que é esse daqui, ou o Gold Rosé, que é o rosa, agora edição limitada, nos Estados Unidos, que é um cartão que chama a atenção. Eu quis trazer para vocês, para que vocês conhecessem essa novidade, e os benefícios que esses cartões têm fora do Brasil. É fantástico, né? Diferente dos nossos aqui, que você adquire ele e não tem ponto nenhum, você vê lá nos Estados Unidos, eles batem muito forte nisso, né? Você adquire um cartão, paga direitinho, usa o cartão nas lojas conveniadas, e você ganha aí 60 mil pontos, nos seis primeiros meses aí, de uso do cartão. Então é um cartão realmente bonito, fantástico, e com certeza lá nos Estados Unidos, nós temos colegas e amigos que moram lá, que é uma euforia para adquirir esse cartão Rosé, nos Estados Unidos aí, tá bom? Então quem sabe o Bradesco, ou o Santander, que agora também vai ter a força do América Express, consiga trazer essas novidades para o Brasil também, junto aos seus cartões América Express. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para o seu abraço então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, até o próximo vídeo, fique com Deus!